Você que está mais informado sobre essas composições e o que acontece lá no Palácio do Planalto, o que se pode falar dos ministros? Já tem alguns nomes aí sendo falados, do Haddad, outros nomes também para governo da agricultura. O que você tem de informação para a gente sobre isso? Eu acho que dois temas aí que eu acho que são importantes, que pautaram bastante a campanha, justamente a economia. Então, na economia existe uma expectativa de que o Fernando Haddad tenha de fato uma atuação na área econômica, ainda não sabe direito o que seria, talvez até mesmo o Ministério do Planejamento, mas há algumas conversas de bastidores de que Haddad não preferiria o planejamento e sim o Ministério da Fazenda, mas nessa perspectiva de ter uma divisão aí, um perfil técnico na fazenda, um perfil político no planejamento, talvez fosse mesmo a opção de Haddad no planejamento e alguém como Perce Arida, Henrico Meirelles ou algum outro na fazenda. Mas isso tudo é especulação, ainda não há um nome definido. O Lula só vai definir realmente, começar a definir a sua equipe ministerial a partir da semana que vem, quando ele volta aí de um período de descanso. E o outro, o Ministério, que já tem aí algumas informações, é o Ministério das Relações Exteriores, um outro tema aí que foi muito aventado aí na campanha, justamente por causa das acusações contra Lula, de que ele vai apoiar as ditaduras de esquerda, falando especificamente da Venezuela, da Nicarágua e assim por diante. Então o nome seria, talvez, Mercadante, que é um nome histórico aí do PT. E o Celso Amorim, que estava ao lado de Lula aí no seu discurso de vitória e que foi ministro das Relações Exteriores nos governos do Lula, talvez como assessor especial para a presidência, para assuntos internacionais, como foi Marco Aurélio Garcia lá nos primeiros dois governos de Lula. Muito bem, vamos aguardar para saber esses nomes todos então. Semana que vem, quem sabe, né?